Esse quarto é bem pequeno Pra te suportar Muito amor, muito veneno Pra pouco lugar O teu corpo é uma serpente A me provocar E teu beijo, a água ardente A me embriagar Essa boca Muito louca Pode me matar Se isso é coisa Do demônio Eu quero pecar Fecha a luz Apaga a porta Vem me carinha Diz aí Pra minha tia Que eu fui viajar Diz que fui Pra Nova York Ou pra Bagdad E que isso Não é hora De telefonar Eu já sei Que qualquer dia Tudo vai dançar Mas a fonte Da saudade Nem o tempo vai secar Se tá Queda Ycon Fuera E co E co Do Fuera E co Fuera E co Foi Essa boca muito louca Pode me matar Se isso é coisa do demônio Eu quero pecar Fecha a luz, apaga a porta Vem me carinhar Diz aí pra minha tia Que eu fui viajar Diz que fui pra Nova York Ou pra Bagdá E que isso não é hora De telefonar Eu já sei que qualquer dia Tudo vai dançar Mas a fonte da saudade Nem o tempo vai secar Que eu fui viajar 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 Tchau.